Quando a gente começa, a gente faz uma boa, cria uma boa motivação, né? E a nossa mais importante motivação, eu acho, é que a gente alcance o estado desperto para com isso trazer benefício para todos os seres. Então, com essa motivação, com essa mente, a gente começa buscando o nosso reflux. Até alcançar a eliminação, eu me refiro no mundo do Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade, de outras perfeições, possa eu me tornar o Buda para me manifestar com os seres. Até alcançar a eliminação, eu me refiro no mundo do Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade, de outras perfeições, pode eu tornar um Buda para beneficiar a todos os seres. Alcançar a eliminação, eu me refiro no mundo do Dharma e na Assembleia Suprema. Pela prática da generosidade, de outras perfeições, possa eu me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. Então, com essa aspiração, a gente começa a nossa prática dessa quarta-feira. E como a gente vai começar essa prática, primeiro acalmando a mente, entrando em contato com a nossa mente. Yuri, você quer falar um pouquinho sobre o Shamata? Ou o Shime, que quer dizer exatamente isso, permanecer ou ficar em calma. Então, boa noite, Camila. Então, prática da Shamata, a gente já está bem acostumado, né? Shamata, Shime, calma, permanecer. Que é uma meditação, tanto de concentração, quanto uma meditação de acalmar a mente. Ficar com o objeto que nós escolhemos naquele momento. Uma prática de atenção também. Uma prática que nos ajuda a estar atentos ao longo do nosso dia, até mesmo quando nós não estamos meditando depois. Essa prática, esse tempo que nós reservamos para essa meditação, vai, pouco a pouco, treinando a nossa mente nessa atenção. Então, é uma prática fundamental. Uma meditação fundamental que embasa todas as outras. Quer adicionar alguma coisa, Tia? É importante a gente saber que quando a gente está meditando em Shamata, ela alcança a perfeição quando a gente está meditando na não-meditação. Que seria a própria essência da Shamata, a essência de Vipassana e a essência de Mahamotka. Então, a gente começa, então, colocando o... Vamos lá. Senhorita, continuamos. Graças às instruções que a gente... Bom, gente, vamos encontrando a nossa posição, que a gente já conhece ao longo das meditações que a gente vem fazendo. Lembrando, lembrando da colônia ereta, das pernas ou dobradas ou com os pés firmemente plantados no chão, no caso da cadeira. Ombros relaxados. Os olhos relaxados também. Olhando um pouco para frente ou fechados. Olhando um pouco para frente ou com as mãos apoiadas no colo, da forma que for mais confortável. E tendo encontrado essa posição firme, estável, mas que ainda nos é agradável, nós vamos fazer os nove ciclos de meditação juntos. Então, para os primeiros três ciclos, nós vamos inspirar pela narina direita. e expirar pela narina esquerda. Primeira vez, inspirando. Expirando. Mais uma vez, inspira pela direita. Expira pela esquerda. Uma última vez. Inspirando pela direita. Expirando pela esquerda. Agora nós vamos inverter essa respiração. Então, inspirando profundamente pela narina esquerda. E expirando pela direita. Mais uma vez, inspirando profundamente pela esquerda. Expirando pela direita. Mais uma vez, inspira pela esquerda. Mais uma vez, inspira pela esquerda. E expira pela direita. E expira pela direita. e expira pela direita. E expira pela direita. Mais uma vez, Lembrando que nesses nove ciclos O mais importante é inspirar Profunda e lentamente Deixando que esse ar preencha Os nossos pulmões completamente Que nós sintamos A expansão e o retraimento Da nossa respiração Agora, continuando com a atenção Nessa respiração Nós vamos continuar respirando E apoiando a nossa atenção Nessa respiração Permitindo que a nossa mente Retorne calmamente Reconheça e retorne calmamente Toda vez que alguma distração surgir Sendo ela um som Um pensamento Ou qualquer outra coisa Vamos fazer isso por alguns minutos Tchau 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 Não me dormi, não me dormi. Não foi para você, Cláudia. Não dei boa noite para dormir, não. Mas tudo bem, boa noite. Não, não, me fazia muita falta a meditação hoje. Boa noite para a Lia, que entrou depois. Mas tudo bem. Boa noite para a Cláudia também, se quiser. Vamos todos dormir aqui. Fiquei bem quietinha, para não chamar a atenção. Que bom que a gente... Tem alguma dúvida? Acho que a gente não tem dúvida, né? Mas como é que estava a mente hoje? Fala um pouquinho mais alto, Chega. A minha internet, eu não sei como é que está, mas como é que estava a mente da gente hoje? Ou seja, como é que a gente... Como é que foi esse parar para... 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 É muito necessário. É muito necessário. O que é que está a mente hoje? Sim, 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 sim. Mas me sinto muito bem. Me hizo muito bem. Foi muito bom. Foi muito bom. Para mim, a minha mente me surpreendeu um pouco, porque estava muito mais aberta do que ao longo do resto do dia. Foi bom parar. Para poder olhar. Então, gente, já observou a mente, sentou, relaxou um pouco, acalmou, acalmou, entrou em contato com isso que a gente chama da nossa consciência mental. E vamos agora, então, continuando esse estar em contato com a nossa consciência mental. A gente vai agora para o que a gente chama de meditação analítica. Então, vamos começar, recomeçar, colocando o nosso corpo na melhor postura, na mais confortável, desde que a gente mantenha os pés no chão, a cabeça ereta, os ombros relaxados, as costas retas, mas relaxadas, sem tensão, né? E os olhos a gente pode deixar, a gente pode deixar eles semi-encerrados, uma pálpebra, quase tocando a outra, talvez a gente tenha um pouquinho de luz. E vamos voltar a respirar, observar durante alguns minutos, se a gente tiver, observar a nossa respiração. Só observar e colocar toda a nossa concentração e atenção nesse observar a nossa respiração. Eu vou fazer isso por alguns minutos e aí eu vou falar um pouquinho sobre como vai ser, o que nós vamos deixar, o que nós vamos buscar ou provocar com a nossa mente, né? para que a gente possa trabalhar as nossas sensações, percepções, emoções, o nosso contato com o nosso dia a dia. Então, vamos lá, começando. Só inspirando e expirando. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 a gente observa a respiração e deixar a nossa mente ampliar essa atenção e observar o nosso dia. Observar tudo que a gente entrou em contato, notícias, encontros e que sensações, que emoções que esses contatos ou esse contato que a gente vai deixar a Gustavo a mente nos provocou. Vamos voltar a ele e deixar novamente o que surge na nossa mente. Vamos observar o que surgiu sem julgar, tentar não seguir nem dizer eu não quero pensar nisso ou eu quero pensar nisso. Simplesmente, repousa a mente, entra em contato, observa o que surge e deixa partir. Assim como o ar que entra e sai, as coisas chegam, passam, causam sensações, causam impressões, elas também passam. se alguma coisa surgiu muito forte, observa, busca analisar, joga a luz da sua consciência sobre esse fato, essa sensação, essa emoção. de que eu vou pelo menos disto. E aí o que e o que Obrigado. 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 e expire. E a gente tem uma lente sobre cima. A respiração vai solvido. A respiração A gente vai se movimentando novamente. Movimento o pescoço, as costas. Abre os olhos. Observe como é que está o seu corpo. Como é que você está se sentindo. Observe como é que está a sua mente. Como é que você entrou em contato. O que você está se sentindo. O que você está se sentindo. O que você está se sentindo. Obrigado. Pode, claro. E se alguma coisa em especial provocar novamente uma emoção, para e trabalhe o trabalho. Sim, 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 tá, e, bom, o interessante foi que, na verdade, que eu pensava que ia ser, digamos, o que ia prevalecer era um pouco o medo a o que vem, porque eu tenho um mudança de vida muito importante a partir de agora, completamente diferente. Mas, no, o interessante foi que não, que era a emoção da nova vida, que foi bom isso, foi muito bom, muito interessante. O meu que apareceu foi um apego muito grande. E se fez presente assim, já tinha aparecido algumas vezes ao longo do dia, eu olhava, mas não com tanta profundidade. E aí, dessa vez, ele apareceu e eu contemplei, fiquei com ele, assim, quase como se ele tivesse uma forma na minha frente, meio que contra a vontade, não contra a vontade, mas espontaneamente tomou. Então, só contemplei, olhei de vários ângulos e fiquei ali rodando e senti um pouco, assim, descolado esse apego. Não sumiu completamente, não sumiu, mas eu consegui olhar com mais clareza e relacionar com ele de alguma forma. Que bom. Muito bom. Sim, a mim o que me chamou a atenção e o meu foi justamente não sentir apego. Ou pelo menos não sentir um apego forte. Talvez a gente se surpreende com a nossa própria mente, né, Cláudia? Sim. Oi, gente. Eu hoje não tenho muito pra compartilhar, porque eu tive que sentir um relaxamento profundo e muito cansaço. Assim, os meus dias foram muito agitados, então a minha meditação foi, na verdade, uma entrega, assim, do corpo, da mente. E eu tava pensando em algumas coisas que eu não consigo nem lembrar agora. Bom, essa mente aqui foi completamente tomada pelo torpor, o que não é usual, mas o que uma noite mal dormida não faz, né? E aí seguiu dores pelo corpo, até que chegou uma hora que a mente deu uma apagada e cochilei. Eu te compreendo. Eu me senti assim também. Não sei se foi o seu caso, mas eu acho que toda essa experiência que a gente tá vendo, que tem acontecido na turistão também, fora as outras notícias que a gente tem digerido essa semana, eu acho que vai cansando muito a gente, né? Eu, por exemplo, não consegui dormir direito desde essa história, né? Então, foi o meu momento de relaxamento. Aqui do lado, o que acontece, assim, tem um problema aqui do lado que é uma obra, né? E aí vai exercitando a paciência e etc., porque não é o que fazer, é uma barulheira infernal. Você não consegue ouvir nada e você acaba se sentindo obrigada a sair um pouco por causa do barulho. Então, esse silêncio de agora, como tá agora aqui, aí a mente se entregou. Nada como o silêncio. Eu tenho um apego ao silêncio, a mente é apegada ao silêncio. Não sei se nesses últimos dias, tanta obra, obra de vizinho, obra que não prédio, obra de fora e barulheira na cidade. É difícil você se desligar. Ou, porque às vezes você pode pensar assim, não, vou dar uma enganada na mente, a mente não está ouvindo nada. Mas você não é surda, né? Então, chega uma hora que cansa o barulho. Não dá pra enganar a mente ali. Não dá. Não dá. Sabe o que eu achei uma coisa interessante? Camila, se tinha um cansaço das coisas, das notícias, trouxe uma faca de som, você trouxe a obra. Gente, que tal a gente, por cinco minutos agora, observar exatamente essa coisa difícil assim. Você trazer seu barulho, você trazer as notícias, Cláudia trazer a sua sensação de mudança. E Yuri, o que que te produz apego? E vamos trabalhar cinco minutos, vamos olhar o que incomoda. Vamos fazer isso por cinco minutos, tá bom? Vamos lá. Bora ali. Obrigada. Para a gente não ficar buscando cinco minutos, ouvir barulho, ouvir notícias, contemplar o nosso pego, a gente que tal exercitar a nossa capacidade de ser equânime, de ter empatia? Empatia com o barulho, empatia com o que está acontecendo no Afeganistão, no Haiti, o que está acontecendo na sua vida, Cláudia, o que está acontecendo com você, Yuri, o que está acontecendo comigo, com cada um de nós. Como é que a gente olha e empate com essa situação? Obrigada. 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 Olhar os olhos, nos movimentar, olhar um para o outro, olhar aqui pela tela do computador. Sheila, foi um bom exercício. Dessa vez eu consegui me manter atenta, reflexiva. Foi legal, gostei. Vamos manter essa atenção então com a gente. Vamos manter o que aconteceu aqui na mente com a gente e a gente vai dedicar. Se não vai conversar sobre, a gente vai dedicar. E hoje eu vou fazer uma dedicação diferente. Eu vou buscar dedicação. Pelos métodos a gente está aqui reunidos que a gente possa dedicar como chante dela. Já que a gente aspira a alcançar esse estado. Que todos os famílios tenham o que comer, possam aqueles atormentados pela sede receber água pura e bebidas deliciosas. Possam os pobres e desvalidos encontrar riqueza, os aflitos e oprimidos pela dor, felicidade. Possam a confiança aliviar os que vivem em desespero e infundir-lhes firmeza e toda excelência. Possam todos os seres mortados por doenças serem prontamente libertados de todo o mal. Possam todas as enfermidades que afligem os seres vivos serem curados de todo modo, de imediato e permanentemente. Possam aqueles que vivem apavorados não experimentar mais medo. E aqueles que vivem em cativeiro serem soltos. Possam os fracos encontrar força. E possam os seres vivos com bondade ajudarem-se uns aos outros.